Por favor, vem pra cá. Paulinha, deixa esse trocar e depois se ajusta. Esse aí é pra depois. Vem pra cá. Ué, tinha mais gente, hein? Cadê? Tá faltando o pessoal do Enca? Mas tinha mais uma moça, não tinha? Falta uma moça do Enca aqui. Ó, tinha a Uriko Kawashima, a Daniela e a Gida, o Fernando Okada e o Fábio Kitagawa. Ah, tinha então. Então eu vou falar aqui quem era o quarto lugar. O quarto lugar era a Uriko Kawashima, mas infelizmente ela teve que ir embora por causa do trem hoje. Terceiro lugar era o Fábio Kitagawa, mas hoje ele teve um programa de televisão pra participar em Tóquio. Que ele já tinha avisado pra nós que ele não poderia ficar ali, mas como ele todos os anos participa, ele falou Cara, de qualquer maneira eu vou participar, não tô em busca do resultado, eu só quero participar. Porque eu amo os novos talentos. Então ele foi embora. E independente disso, não afetou nada o resultado dele. Os júris nem sabiam dessa informação que eu tô falando agora. Então ele ficou em terceiro lugar. Agora, quem ficou em primeiro lugar esse ano... Foi... Fernando Okada! Primeiro lugar, novos talentos enca! Ele que cantou pra mãe hoje... Parabéns, garoto! Salve e palmas, Fernando Okada! Parabéns, parabéns! Esse é o Fernando Okada! Salve e palmas pra nossa segunda colocada de hoje! Olha, esse é o segundo lugar! Muito obrigado, Dani! Salve e palmas pra Dani! Salve e palmas pra Dani! Salve e palmas pra Dani! Dani, cadê o prêmio do iWatch, que é um oferecimento da Fuji Arte? Olha só, esse aqui é um oferecimento da Fuji Arte, que é um iWatch, seu certificado, Fernando! Salve e palmas pra Dani! Obrigado, Fernando, parabéns Vamos lá tirar foto com a Luca no camarim, por favor